Vem galera, beleza? Pura! Temos aqui ventiladorzinho aqui temos coragem fazendo uma boinha aqui saí dali da frente agora ali ó, tava sentado ali fazendo comida olha só a cozinha que show de bola pessoal fiz uma saladinha agora aí ó fazendo aqui um carreteiro de carne com bacon não fiz muito e aqui tá quase pronta a nossa feijoadinha aí pessoal show de bola então as lâmpadas lá aqui é a mesa improvisada que eu fiz ó botei o bando pra frente e fiz isso aí ó viu que bacana pessoal esse é o legítimo food truck de pobre mas é bem bacana deixa eu abrir aqui sozinho aqui é complicado fazer tudo sozinho aqui só um pouquinho olha aí pessoal e ali tá meu guerreiro ali ó meu guerreiro, facãozão ventiladorzinho né é isso aí gente vai chamar a Jó aqui tem nosso botijãozinho de essa bombona de água aí pra lavar uma louça e outras coisas é isso aí vou mostrar pra vocês ali ó aqui onde eu tô sentadito aqui ó é isso aí pessoal e a boia fumegando a boia é campeira quem gostou aí pessoal dá um likezinho aí é uma coisa bem simples não tem nada de luxo não tem nada de de coisarada é tudo simples mas é de coração tá a gente resolveu cozinhar aqui dentro pessoal ah mas por que que cozinhou aí dentro não cozinhou lá fora rapaz é um mosquito terrível mosquito terrível não dá pra aguentar lá fora tá terrível mas mas foi mais pra testar também né se ia dar certo e realmente deu certo ficou xodó fogãozinho da náutica fogareirinha aí ó até o gás tá quase indo ali ó mas vai dar pra finalizar nossa nossa feijoada tá bom pessoal então é isso aí ó simples e bacana aí quem gostou dá um like e se inscreva no canal pra ter mais vídeo aí tá bom beleza pura irmãos da pesca campera esse é o camperismo valeu pessoal abraço e aí Amém.